O que o Estado do Rio de Janeiro optou por um modelo de desenvolvimento que provoca uma espécie de um apagão na pesca artesanal? Isso porque até o final da década de 70, o Estado do Rio de Janeiro era o segundo maior produtor de pescado do país. Nós só perdíamos para Santa Catarina. Hoje a pesca artesanal é uma atividade ameaçada de extinção. Esse processo de ampliação das áreas de exclusão de pesca se deu impulsionado pelo pré-sal. Por um licenciado, vários oleodutos, gasodutos, plataformas. Ocorreram nove grandes dragagens. Essas dragagens lançaram da entrada da Baía de Guanabara algo em torno de três a quatro maracanães. O estádio do Maracanã de volume de lama. 30% dessa lama, comprovadamente, estava contaminada por metais pesados. Segundo o relatório do próprio Ministério Público do Estado. E tudo isso para a implantação da refinaria do Comperge em Itaboraí. A meu ver, nós temos um grande dilema hoje aqui no Estado do Rio de Janeiro. Que é um conflito de concepções. Para o atual, para o governo, para as grandes empresas, em especial a indústria do petróleo, a Bahia é um ambiente morto, um ambiente degradado. Infelizmente, os licenciamentos ambientais que têm sido feitos pelo governo do Estado, especialmente, eles têm chancelado essa concepção. Então, tem ocorrido um grande número de licenciamentos ambientais que não têm levado em conta os ecossistemas, as áreas de manguezais, não têm levado em conta a cultura e o modo de vida e o modo de produção dos pescadores artesanais. E, com isso, apenas 12% deste território, da superfície da Baía de Guanabara, hoje está destinada à pesca. Há um grande desafio para os próximos anos, porque nós estamos, nesse momento, discutindo o licenciamento da terceira etapa do pré-sal. E esse licenciamento prevê que a base de rebocadores do pré-sal será dentro da Baía de Guanabara. Eu acho que a sociedade fluminense, a sociedade brasileira, tem que debater o que quer da Baía de Guanabara. Se nós queremos uma Baía viva, se nós queremos proteger a Baía de Guanabara, que é um patrimônio da humanidade, ou, e é um símbolo do Rio de Janeiro, um símbolo do Brasil, ou se nós queremos transformar essa região num pátio industrial, numa espécie de estacionamento de navios, se nós queremos entregar a Baía de Guanabara de bandeja à indústria petroleira. Baía de Guanabara